Olá galera do YouTube, eu sou o Jean Odin e bem-vindos ao meu novo vídeo de La Residencia de Lo Capiroto 4. Então galera, vamos continuar aqui. Estávamos nessa parte que não tem mais nada de interessante para comprar. Tem esses dois portões aqui galera, esses dois negócios aqui ó. Pera aí galera. Pronto, voltei galera. Então tem esse portão aqui. E esse portão aqui, um dos portões leva para o... Para, sabe aquele boss gigante lá que... Aquele boss gigante lá que... Que é o da terra, não o da água. Aquele que sai umas coisas pelas costas, então... Só que até aí tudo bem, daria para me enfrentar ele. Mas o problema é que a gente está com a Ashley, né? Então, imagine enfrentar aquele bicho com a Ashley junto. É bem complicado. Eu não sei qual lado que tem esse bicho, eu não sei se é esquerda ou direita. Aí eu cliquei para abrir a esquerda. Ah, é a esquerda que é o mais fácil galera. Mais fácil entre aspas, né? Porque... Pera aí, mulher. Oxe, nem espera eu terminar de... Passar aqui. Agora já assoprar o fogo em mim já. Sem dó e sem piedade. Ah, sim. Morreram! Morreram! Me trazem aqui, Messina! Me trazem aqui, Messina! Eu não sei que me trazem aqui em mim. Ah, não! Que me trazem aqui é Ashley. Hehehehe. Ah, ultim, ultim. Ah, ultim. Ah, ultim. Tá um pouquinho complicado aqui, Ashley. Ah, não. Ai, ai. Ai, mas que mira boa do caramba. Para de... Ai, caramba. Saiu outro bicho do negócio. Ai, eu vou morrer. Ok, matei essas... Prado em pé. Filha da mãe, matei o filho da mãe. Assim que tava tirando o machado. Se eu não fosse eu estivesse sozinho, eu conseguiria fazer as coisas melhor. Mas como que eu não estou sozinho? Né? Se eu não estou sozinho... Aí comprei com um pouquinho mais. Que droga. Nossa, eu levei muita porrada. Levei porrada pra caramba. Eu estou com um meio pouco lá. Deixa eu pegar a planta aqui e comer aqui. Ok, vai dar uma boa jogada. Você espera aqui, Ashley. Espera dentro desse coisa. Nem deu pra mim falar pra Ashley se esconder ali o negócio. Por causa que os bichos estavam tudo no portão ali já. Nem deram tempo de eu fazer nada. O problema em si é aquele bicho que sai do... Da cabeça dele quando ele explode. Quando ele explode, que sai às vezes. Aquilo complica demais. Por causa que aquele bicho não tinha muito like. Muito mesmo. Às vezes ele chega a matar até. Eu acho que no Harley eu acho que chega a matar. Então dá muito medo com essa coisa aqui. Ai ai. Eu vou deixar a Ashley lá escondida. Por causa que... Aqui embaixo, eu não me engano, vai ter... Eu acho que duas mulheres de motosserra. E essa parte vai ser horrível. Por causa que as mulheres de motosserra matam a gente em um... Se a motosserra acertar a gente, a gente morre na hora. Então, né? Deixa eu pegar a bala de doze aqui que eu vou precisar. Contra essas mulheres. Eu acho que uma granada de fogo ajudaria a tirar uma quantidade de life delas também. Eu acho que elas estão do outro lado. É, estão do outro lado. Deixa eu ver no mapa se eu esqueci algum segredo ou algo do tipo. É, tá falando que eu esqueci um segredo ali ó. Nesse mesmo lugar, só que não é pra lá. É aqui? Tá falando que tá aqui embaixo. Tá falando que tá aqui embaixo. Ah, eu acho que vou ter que descer em alguma parte ali para ir pro outro lado. Eu acho que é algo assim. Não sei ao certo. Enfim, vamos matar as mulheres aqui. Uma. Nossa, não tem só elas, cara. Tem os cara também. Deixa eu ficar numa parte que eu consiga ter a visão de todo mundo que está vindo. Senão eu tô ferrado. Deixa eu pegar uma granada de fogo aqui. Vai ser bom acertar elas pra ganhar um pouco. Vai tirar um dano dela. Eu só acertei uma. Deixa eu carregar aqui um pouquinho. Deixa eu carregar um pouquinho de novo. Pra eu desculpar elas. Pra elas não chegar perto deles. Recargar de novo. Uma eu acho que morreu. É o que faz. Não, tem palmas, tem besteira. Ah, não. Morreu. Peguei a chave do acampamento Ok, agora tá fácil Tem um cara ali em cima, nem um filho da mãe Pode vir, Ash, mesmo se tiver algum cara aí, eu cuido dele Eu não lembro como eu pego esse pedido daqui, cara, não lembro Talvez seja no lugar que as mulheres de serra estavam Ih, começou um músculo novo Ah, tem um cara que gosta ali Deixa eu cortar você aqui, senhor Obrigado Ok O que eu ia fazer? Ah, eu ia ter que pegar essa Porque ela não sabe descer a escada, né? Cadê o segredo? Já sei, vou deixar a Ashley dentro dessa casa aqui pra matar os inimigos que tiver nesse lugar aqui Peraí, fica aqui, Ashley Isso Deve estar tranquilo aqui Aliás, galera, vocês não podem deixar a Ashley perto dos inimigos Não é que eles exatamente vão querer matá-la Eles vão querer sequestrar ela Pegar ela Pegar ela e levar ela no No ombro até Até chegar a alguma porta Vocês perdem o jogo também Então, melhor vocês Então, melhor vocês rever aí Do jeito que vocês Vão tentar proteger ela Não É, cara, eu não descobri como pega o segredo lá Eu não sei se quer Não tem que quebrar uma Um dos coisas lá Ou sei lá Mas, enfim Será que eu uso a granada? É, eu acho que não é usar Tem muito inimigo ali Ai, caralho Nossa, me deixaram ferido Mas, eu acertei em cheio A granada Será que daquela distância Eu acertava Que ele não for bater Nossa, eu acertei esse bicho É muito perigoso Munição Mais munição Ouro e ouro Nossa, errei Três tiros Desculpem pelo corte brusco Galera Teve que fazer uma coisa Ai, meu Deus Tá complicado Ui, a munição Dei mais dinheiro Mais gold Gold é ouro, viu, galera Ok Ashley Cadê a Ashley? Tá vindo Fica aqui Fica aqui Ah, não Ok Venha 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 Deixa quieto Deixa quieto Vou precisar De um olho Aqui Um olho Ai, meu Deus É o olho Deixa eu ver Se tem alguma coisa Aqui Atrás da casa Aqui Munição Ah Parte pra salvar Munição de rifle Caramba Uma coisa que eu não uso também no jogo, galera É rifle Eu não uso rifle também Ok, galera Deve estar com uns quase 14 minutos Eu vou jogar mais um pouco Daí eu pauso Pauso Paro Bem-vindo Temos uma seleção de boas coisas na venda, stranger O que você está comprando? Vem volta de qualquer momento Ah, eu acho que eu vou precisar de um life Viu, moço Pensando bem O que você está comprando? É isso tudo? Obrigado É, eu vou precisar de um life mesmo Valeu aí, moço Vai que eu Esteja pra morrer, né? Ah, falando isso, galera Os life ali nele Ali não é infinito não, viu? Acabam, viu? Onde que eu tenho que ir? Pra cá Ou pelo outro lado? É, o objetivo é ir no negócio lá, né? Mas vamos ver se dá pra vir aqui Não, não dá Então vamos pelo outro lado lá Eu acho que vamos ter que pegar Um... Quase um elevador Eu não lembro O nome do que estão Pra esse negócio aqui Então Vai nos levar Vem Ashley Você vem comigo Apesar que eu acho que não precisa Ashley Vem, mas Vamos lá Vai aparecer uns inimigos aqui Um já era Tem um ali Caramba Estou errando um tiro demais Ah, tem três ali Ok Foi também Foi também Foi também Peraí Não estou chegando Ok Morreu tudo Pronto Pronto, Ashley Olha Você não viu como Que eu sou profissional Só foi eu tirar o joia, né? Maldito Mas o cara Mas o cara Deu um Tipo Um respawn Ali, cara Porque eu não tinha visto Não Enfim Você viu, Ashley Como que eu fui profissional Por alguns minutos Até eu dizer Que eu Estava sendo profissional Daí eu Acabei não sendo profissional Parece que quando as pessoas Começam a querer se achar Que a pessoa se ferra Já perceberam? Complicado Os controles Da máquina Deve ter umas coisas Aqui Municion Ganhar de luz Vai servir Contra aquelas Pragas Que fica saindo Literalmente Pragas, né? Porque os caras Os espanhóis Chamam de plagas Que é praticamente A mesma coisa Oh, explodiu O negócio no ar Vocês viram? Oh, Lorde Céu Fica aqui Ashley Deixa eu dar uma olhadinha Aqui em cima Ver se O que que tem aqui Deixa eu dar um chupinho No senhor Só deixa eu passar Leafa Ah, no Não é possível Porque você está Com esse negócio Na sua cabeça Você é um cara chato, hein? Checar O O O O sangue ainda está fresco Que tipo de ritual Eles fazem aqui Foi isso que o Leon Falou Vamos Vamos Ashley Já peguei O que que eu queria pegar Aqui Já Vambora Agora Vambora Vambora Que eu estou pegando fogo Menino Menino não Você é menino, né? Ashley Lugar para salvar E vendedor Isso não me cheira bem É, com certeza Não tem uma fada Dos dentes ali Bem-vindo O que você está Comprando? Isso é tudo É Obrigado Vem 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 Eu acho que deve ter dado O tempo do vídeo Já Então galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Estamos progredindo Bastante No jogo Se vocês gostaram do vídeo Deem like E se inscrevam no canal Que eu vou postar mais vídeos E curta minha página do Facebook E me segue no Twitter Que eu posto os vídeos lá Vocês não perdem Ok? Então valeu Para vocês galera Falou E se cuidem Tchau 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 Tchau